Meu nome é Luiz Augusto Oeste, eu sou urologista, especialista em reconstrução genital e vim aqui responder uma pergunta para vocês hoje. O indivíduo transexual, ele é capaz de gerar um filho? E se sim, como se dá esse processo? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é que um homem trans, ele na verdade produz óvulos e uma mulher trans, na verdade, produz espermatozoides. Idealmente, antes do início da transição, antes do início da humanização, esses pacientes devem ser informados que se desejarem um filho biológico, eles devem fazer a criopreservação de gametas, ou seja, a congelação dos óvulos, no caso dos trans homens, e dos espermatozoides, no caso dos transmulheres. Caso esse processo não tenha sido realizado no início, a humanização pode ser interrompida mesmo após o processo de transição. É lógico que as taxas de fertilidade acabam diminuindo, é evidente que é necessário algum tipo de tratamento hormonal para que ocorra a ovulação e para que melhore a espermatogênese, para que aconteça uma boa coleta dos espermatozoides, mas ainda assim é viável. E para aqueles pacientes que não desejam filhos biológicos, é muito simples, basta a busca pela adoção. Muito obrigado.